E para falar sobre esse pacote de medidas para estimular a economista aqui no estúdio, nosso convidado, professor de economia da Universidade Federal Fluminense, Marco Aurélio Cabral. Professor, boa tarde. Boa tarde, Sidney. Muita gente está interpretando como um pacote de curtíssimo prazo para enfrentar as turbulências e a relação com o mercado internacional e não como algo mais de infraestrutura ou para o futuro. O senhor compartilha dessa ideia? Sim, Sidney. Eu acho que a gente está segmentando bem a política. Hoje o que nós tivemos foi um conjunto de medidas de curto prazo, um conjunto de medidas que não deixa de trazer uma certa estratégia, porque há ingredientes de política tecnológica, como a linha de inovação, do BNDES e tudo mais, tem medidas industriais, de política industrial e medidas de comércio exterior, ainda que defensivas, né, Sidney? Nós gostaríamos, brasileiros, de vermos medidas mais agressivas do ponto de vista de conquista de mercados internacionais. Mas nesse momento o que está se tentando é manter. Quer dizer, a ideia, então, é um plano, de certa forma, para salvaguardar a indústria nacional, dar um pouco de fôlego a ela para evitar que tenha, por exemplo, uma enxurrada de produtos estrangeiros. É, o mundo dos mercados, o ambiente internacional, ele não está em um ambiente justo. Infelizmente, os Estados Unidos e a Europa tomaram medidas também defensivas, financeiras, mas que levou a uma situação muito desigual na concorrência, principalmente de produtos industrializados. Agora, hoje, no Conta Corrente, eu mesmo entrevistei o presidente da Fiesp, Paulo Skaff. Ele dizia, olha, se não abaixar os juros mais fortemente, se não resolver a política monetária cambial, a situação vai continuar assim, além da necessidade de inovações e sofisticações na política de infraestrutura e logística. O senhor acha realmente que, depois desse pacote, desse programa de medidas, poderão vir essas outras? Olha, é possível. A dinâmica da crise internacional, ela é uma dinâmica com viés negativo. O mundo inteiro hoje está muito preocupado com os desdobramentos econômicos e políticos. Uma crise no Oriente Médio levaria o petróleo para 200, próximo de 200 dólares, e isso contaminaria o mundo inteiro com inflação. Professor, para quem está nos assistindo, o que muda concretamente com essa política industrial? Ela gera mais emprego? Ela barateia preço de produto? Ela cria que tipo de relação para o consumidor, por exemplo? Para o consumidor, eventualmente, as medidas vão chegar de forma indireta, na forma de emprego. Então, o que se está tentando, o objetivo último dessas medidas é a defesa do emprego, um emprego de boa qualidade no Brasil, que é o emprego industrial. Agora, nós vimos aí a presidente Dilma falar em mercado interno mais uma vez, e não é só a posição dela, a posição do governo anterior também, quer dizer, apostar no mercado interno. É correta essa visão? Realmente, nós temos condições de ter um mercado externo como escudo, vamos dizer assim, por quanto tempo? Olha, o professor Celso Surtado costumava dizer que a nossa miséria é a nossa oportunidade. E, de fato, na medida que a sociedade brasileira é incluída na economia de mercados, pela via do emprego, da renda e tudo mais, há um escoamento da produção. Então, é possível a gente manter o nosso ritmo de produção industrial e empregos no país, avançando no ponto de vista de distribuição de renda e de crescimento. Bom, professor, se a gente conversar, o senhor conversa, eu sei que você está muito bem informado, com executivos do setor industrial, com capitães da indústria também, donos de pequenas e médias indústrias, eles dizem o seguinte, que do jeito que estava, nós iríamos para uma desinstitualização mais séria, para valer mais adiante, e que, certamente, nós perderíamos, como já perdemos um pouco, o mercado para a China. O senhor acha, realmente, que essas medidas ajudam a adiar um pouco esse embate? É, eu acho que se a gente não pensar que essas medidas são a última palavra no assunto, eu acho que sim, ela é mais um conjunto de ações do governo, repito, são ações defensivas, nós gostaríamos que, nesse momento, o Brasil estivesse mais na liderança do seu processo de crescimento, de internacionalização, mas, infelizmente, as condições externas, principalmente financeiras, nos constrangem. Então, nós, como país, temos que seguir avançando, e, para isso, nós vamos precisar nos proteger. Eu acho que essa que é, fundamentalmente, a mensagem. O senhor tem usado uma expressão que é um conjunto de medidas táticas, vamos dizer assim, né? Quer dizer, é mais de curto prazo, sim, e um pouco adequadas à situação atual. Agora, pelo seu tom, eu estou entendendo que o senhor achou as medidas, então, positivas. É, assim, no sentido, Sidney, quando a gente junta ingredientes tecnológicos, industriais e comerciais, nós estamos criando ali condições para que a empresa nacional, voltada para o mercado interno, possa investir em inovação e gerar, no futuro, mais empregos de boa qualidade, tecnológicos e tudo mais. Evidentemente que apenas essas medidas não bastam, mas elas apontam, ao menos, na direção correta. Agora, professor, não é hora, então, de se tentar outras medidas complementares? Vou dar um exemplo, senhor. A questão trabalhista, né? Quer dizer, o que a indústria e todo o setor produtivo reclama? Se paga muito para, não para o trabalhador diretamente, mas para o governo, né? E que acaba capturando parte da relação capital-trabalho, na medida em que você tem, realmente, um peso muito grande da folha de pagamentos. Além disso, tem taxa de juros. Quer dizer, não era hora, então, de tentar um pouquinho desafogar esse entorno que mina a produção? Você tem razão, Sidney. A questão da taxa de juros, ela está sendo endereçada. Ela está caindo na medida do razoável. Nós não estamos gerando inflação por causa disso. E mais, os gastos estimados de renúncia fiscal para esse programa parecem ser da ordem de 7 bilhões. Isso é pago com folgas pela diminuição dos encargos de juros que o Brasil vai ter pela redução da taxa. Então, as taxas estão indo na direção correta. Do ponto de vista tributário, eu tenho defendido isso, sabe, Sidney, nas conversas, que a gente tem que desonerar impostos também para a classe média, né? De maneira que nós possamos, ali, através de um processo positivo, onde as pessoas vão participar das escolhas econômicas e, portanto, fortalecer o mercado interno de uma forma mais democrática. Muito bem, professor, eu agradeço a sua participação. O impostômetro hoje já bateu um recorde de arrecadação que, no ano passado, foi somente no meio do mês. Quer dizer, já agora já bateu. Realmente, eu preciso criar alguma coisa para desonerar a indústria, a produção e a classe média, né? Eu agradeço ao Marco Aurélio Cabral pela entrevista. Obrigado por ter vindo.